Por isso é forte, forte, exalte o Senhor Teu os olhos, você tem valor O Espírito Santo se move em você Por isso é cheio, você tem valor O Espírito Santo se move em você O povo se deixa amar Não desista, não desista Não pare, não pare, não pare de adorar Tudo bem, não quer ter cair não Vai profetizar, vai passar Eu não deu essa ação doido, pode me Não te dou a pena, minha filha Continua nação do mundo Por dentro é em pé, vai me fornei Sai com meu dedo, se desistirá Seja o Espírito Santo direcionando-nos. Meu Deus, a glória não é dela, a glória é do Senhor. Por isso que tem gente que não põe aquela coisa de dia do salão. Você tá dentro do teu quarto, embaixo da sua porta, tá dentro do teu quarto, 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 E se eu passar pelo mundo, não beberei nada com massa de glória. Não é que eu só tomei na pele, eu só tomei na pele. Senhor, que abençoe, te bate. O Senhor passa a esclarecer o seu rosto sobre ti, que é o que eu quiser de volta de ti. Senhor, sobre ti, levando o seu rosto, te dê a paz. Vai com Jesus, incendiando essa cidade. Incendiando esse parou, incendiando o meu trabalho com a vida dele. Senhor, que abençoe, te 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 abençoe. Obrigado.